Hoje vamos falar sobre uma questão de direito processual civil sobre o tema processo de conhecimento. Vamos ao enunciado. São características da ação declaratória incidental. Alternativa A. A mesma sentença que julga a ação principal abrange a declaração incidente. Além disso, a ação declaratória possui independência procedimental, subsistindo para julgamento mesmo se a ação principal for extinta. Alternativa B. A mesma sentença que julga a ação principal abrange a declaração incidente. Ademais, o objeto da ação declaratória incidental é necessariamente uma relação jurídica e não um fato. Alternativa C. O objeto da ação declaratória incidental é necessariamente uma relação jurídica e não um fato. A ação declaratória incidental poderá, entretanto, inovar quanto à matéria, não ficando adstrita à matéria constante do processo principal. Alternativa D. A alternativa D. A ação declaratória possui independência procedimental, subsistindo para julgamento mesmo se a ação principal for extinta. Além disso, a ação declaratória incidental poderá inovar quanto à matéria, não ficando adstrita à matéria constante do processo principal. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. Por meio de uma ação declaratória incidental, você transforma uma questão prejudicial em questão principal de uma demanda. Como ocorre, por exemplo, quando, em uma ação em que se pleiteia alimentos para um menor ao pai da criança, este, incidentalmente, propõe a realização de um exame de DNA para que seja aprovado se é ou não o pai da criança. Porque, se ele não for, não deverá responder pelos alimentos, que é o objeto principal da demanda. Assim, precisa se constituir de uma relação jurídica e não um mero fato, porque os fatos devem ser discutidos nos limites do processo principal. Ademais, ela precisa ser analisada em sentença, para que seja possível a formação de coisa julgada material. Por fim, a ação declaratória não pode existir, caso a principal deixe de existir também. e não o contrário. Alternativa B. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!